Ó, deixa eu conversar agora com o Rony que a gente vai conhecer um projeto bem bacana que é a Patinha de Pandora, um projeto de adoção responsável e castração de animais também que você que está nos acompanhando pode fazer parte e o Rony vai contar como. Bom dia meu querido Rony, tudo bom? Oi Stefânia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha, bom demais. Tá com dias que a gente não se cumprimenta por aqui, né? Mas justamente hoje vou falar sobre esse projeto que é tão especial, o Patinhas de Pandora e eu não vou mais me prolongar tanto, vou deixar aqui uma entrevistada muito especial falar sobre esse projeto. Aliás, são duas entrevistadas hoje muito especiais porque é a Silvane Silva que é a protetora e junto com ela a pequena Via que veio aqui é um dos animaizinhos que foi resgatado pela Silvane e ela vai explicar um pouquinho pra gente como funciona esse projeto que é tão especial e ajuda tantos animais. Bom dia Silvane, estamos ao vivo. Como é que funciona esse projeto Patinhas de Pandora? Esse é um projeto de três amigas protetoras, eu, Yala e Adriana. Nós já fazíamos resgates há muito tempo já e a gente foi vendo que a raiz do problema está nesses filhotes, né? Que são abandonados, que caem em mãos erradas e nós resolvemos montar o projeto Patinhas de Pandora pra trabalhar com a adoção responsável e a castração das mães e a adoção também. Bom, a Bia é um dos animaizinhos que foi resgatado. Você estava me falando agora há pouco que ela estava sendo arrastada em uma enxurrada, não foi? Como é que acontece esse resgate de vocês? Como é que vocês trabalham com essa linha? A Bia, no caso, foi uma outra protetora que nos pediu ajuda, né? Pra lá, pra colocar ela lá no lar, mas ela foi, estava sendo arrastada pela enxurrada. Ela, a mãe e o irmãozinho dela, que também está lá em casa, se cuidando, se tratando. E a gente faz esses resgates, gente, tudo por nossa conta. Assim, a gente arruma um carro, a gente arruma dinheiro pra colocar combustível, pra poder fazer o resgate desses animais. E todo o tratamento também é bancado do nosso bolso, né? A gente pede ajuda, coloca Instagram, vai pedindo. Porém, é impressionante, assim, como as pessoas ainda não compreenderam que a raiz do problema desses abandonos que estão na nossa cidade, a maioria são desses filhotes que são deixados aí nas ruas, vão crescendo, adoecendo e futuramente está aí os protetores enlouquecidos tentando resgatar esses animais de situações diversas, de maus-tratos. Stefania, a gente conversava agora há pouco que, até o momento, o projeto ainda não tem uma sede. Os animaizinhos, eles são resgatados e são colocados dentro das casas das próprias protetoras. Como ela falou agora há pouco, são três. Então, na casa da Silvani, por exemplo, ela tem cerca de dez animaizinhos que ela já resgatou. Então, existe essa dificuldade ainda. Mas agora eles trabalham justamente nessa ideia de conseguir um local para poder abrigar esses animais. Como é que está sendo esse processo? É um sonho só. É um sonho a gente ter um espaço para poder abrigar as mães, para poder abrigar... Nós temos casos de devoluções, viu? De pessoas que a gente entrevista, faz tudo direitinho, mas muda a vida e não inclui aquele animal nos seus projetos de vida nos próximos anos. Então, a gente está com esse projeto de um espaço. Nós não queremos que seja um abrigo, sabe? Nós queremos que seja um espaço onde eles permaneçam ali até serem adotados. Vai ser um espaço de rotatividade, porque esses animais, eles não têm que ficar em canis ali anos e anos. Eles precisam de famílias, eles precisam de liberdade, de amor, de carinho. E a ideia do projeto é essa. A gente conseguir um espaço para poder estar resgatando esses animais e colocando, procurando famílias para eles. Silvani, o ponto forte do projeto é a castração. Vocês conseguem fazer essa castração, mas também é algo que vocês fazem por conta de vocês. Como é que tem sido? A gente tem parceria com uma clínica que é muito especial. Posso falar o nome? Com a provete, que a gente castra por um valor bem menor. E todos esses animais que são colocados para adoção, eles, a gente promete a castração no tempo certo, sete, oito meses para as fêmeas. E também castramos as mães desses filhotinhos que são resgatados. Então, nesse momento, vocês estão trabalhando nessa linha. Vocês também já falaram para mim agora há pouco que existe uma parceria ali também com aquele projeto do governo, Piauí Castro Móveis. Vocês conseguem também castrar alguns animais através desse projeto? Esse projeto é maravilhoso. Porém, há uma demora ainda. Nós já temos fêmeas que nós precisamos correr rápido para a clínica com elas, porque já entraram no cio, que poderiam reproduzir novamente. Essas castrações que nós fazemos, a gente é todos, por nossa conta, a gente tira do nosso bolso. Está muito difícil, porque a gente pede doações, está sempre pedindo, mas a gente não consegue. Então, no desespero, a gente vai mesmo, junta cada uma, faz uma vaquinha para poder estar castrando esses animais. Essa parceria com o projeto Castro Móvel é da população, porém, ainda está demorando muito e a gente não conseguiu ainda castrar nenhum dos nossos animais resgatados por ele. Bom, Silvão, então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu vou pedir para você falar aqui para o pessoal de casa qual é o arroba, o Instagram da ONG de Proteção aos Animais, para que as pessoas conheçam mais sobre o projeto de vocês e futuramente possam até ajudar, tanto financeiramente, mas talvez se tornando até mesmo um novo protetor. Sim, exatamente, um novo protetor. Precisamos de mais protetores na nossa cidade. Gente, nosso Instagram é patinho de Pandora. O nosso Pix também, para qualquer doação que nós precisamos de mais, é patinho de Pandora, arroba de e-mail, ponto com. Lá no nosso Instagram está, se as pessoas pudessem nos ajudar, a sociedade pudesse nos ajudar, nós conseguiríamos resgatar muito mais. Nós poderíamos, sim, mudar o quadro de abandono que a gente tem aqui na nossa cidade e poder conseguir mais família para essas crianças, né? Ter um espaço, enfim. Então, a gente pede para vocês, sigam lá o nosso Instagram, patinho de Pandora, doem, a gente precisa de ração, vermífago, carvaticida, enfim, tudo para cuidar desses bichinhos. Stephanie, muito obrigado por falar com a gente, foi um prazer conversar com você e entender mais sobre esse projeto. Stephanie, então é isso, o projeto é o patinho de Pandora, é um projeto aí para a população entender mais sobre essa questão dos animais resgatados. e vocês de casa, já fica atento aí ao Instagram, pode ser não protetor e conseguiu lá para outros animaizinhos, como a Bia, que está aqui hoje conversando com a gente. Isso mesmo, Rony. Ó, sou super amante dos animais, super defendo. Eu sou, inclusive, Stefania. É, ó, e deixa eu te dizer, Rony, pergunta para ela, onde que o pessoal pode conhecer os animaizinhos que vão ser adotados, né? Onde eles ficam, porque eu vi ela em uma feirinha na praça. Então, chama ela para convidar o pessoal também e conhecer os animaizinhos. Pronto. Silvânia, a gente quer só saber como é que as pessoas fazem para ter acesso a esses animaizinhos que estão disponíveis para adoção. Ela falou que ela encontrou na feirinha e soube, né? Mas como é que outras pessoas podem saber? A Stefania é linda, um cheiro, Stefania. Vai te dar um abraço ainda aí no estúdio. Ela foi, ela até fez um storyzinho. Nós fazemos parcerias com os eventos que tem na nossa cidade. A gente está em parceria com as feiras de artesanato que tem, que são pessoas que já são voltadas também para essa questão da adoção, da consciência sobre a proteção animal. Então, a gente faz parcerias com esses eventos. Então, gente, até você que tem um evento que queira incluir o projeto Patinhos de Pandora, a gente vai, cria toda uma estrutura para poder colocar esses animais para adoção. Nós nos responsabilizamos pelas entrevistas. O animal, outra coisa que é importante dizer, ele não é entregue assim, ah, eu quero, toma, leva. Não, é feito toda uma entrevista, a pessoa tem que estar apta. Então é isso, Stefania. Você de casa já está sabendo como fazer. Beijo, Lula. E estava com saudade. Obrigada, viu?